Terceiro e último, gente! Eu quero humilhar! Tchau, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal! Galera, hoje a gente está aqui no Centro Esportivo Municipal de Sant'Angelo. Estou aqui com o Henrique e com o Guilherme. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre os times que tem aqui na Itália. Vamos falar um pouquinho mais também da final do Juventus de Atalanta da Copa Itália. Que vai ser dia 19. 19. Aproveitem que a gente vai fazer uma exclusiva aí no Instagram, tá bom? Quem segue a gente aí no canal, no dia do jogo, logo depois do jogo, a gente vai postar... A gente vai falar qual foi o resultado da partida. O resultado da partida. Então, fique atento isso aí. Então, qual time que você conhece e qual time que você torce aqui na Itália? Deixa aqui os seus comentários, participe, não esquece, hein? Ativa o sininho nas notificações se você ainda não ativou, se inscreva e compartilhe com seus amigos. Eu vou falar pra vocês qual que é o meu time, o time do Henrique, o time do Guilherme, por que a gente torce pra esses times e a gente quer saber de você também. Não esquece de comentar aqui embaixo qual é o seu time. Chegou num dia, no outro dia a gente foi pra Decathlon, a gente comprou uma bola pra vocês poderem brincar. E daí eu falei, Henrique, qual que é o seu time? O que você respondeu pra mim naquela hora? Eu respondi que era Inter de Milão. Inter de Milão. E eu também torço pro Inter de Milão. Então, esse é o nosso time aqui na Itália. Só que aconteceu um fato bem engraçado, porque o Henrique, quando chegou aqui, começou a fazer aquelas coleções de figurinhas, né Henrique? De times, de futebol. Qual foi o primeiro álbum que você fez? Foi o álbum de figurinhas, não, de cartas de 2018 e 2019. E era o campeonato, eu não lembro, campeonato Itália, Copa Itália? Da Série A. Série A, Copa Itália. E daí eu comecei a colecionar depois, o dia de 2019, 2020. E daí, essa pequena troca foi porque eu tinha muitas cartas daquele time que eu vou falar pra vocês agora. E que eu gostava dos jogadores. E daí, eu comecei a torcer pro Nápoles. Foi, Henrique virou casaca. Só que não teve só um lá que virou casaca, não, gente. Olha lá, ó. Ô, Gui. Você torce pro Inter, mas qual que é o seu time hoje, do coração? Nápoles. Ô, Nápoles. Por que você torce pro Nápoles hoje, Gui? Fala aí, diz aí pra gente. Por que você torce pro Nápoles? Porque eu achei legal, porque, tipo, também, que o Henrique torce daí. Legal. Então, ó, o irmão acabou influenciando o outro, viu? O pai perdeu nessa vez, não teve jeito. E daí, na minha classe, a maioria das pessoas torce para a Juve. Para a Juve. Para a Juve. O Juventus é Juve. Eles não falam com o J, né? Não existe no alfabeto italiano. Eles tocam com o I. Isso, eles falam Ju, né? Juves. Ou Juventus. Então, é... É uma curiosidade só. A segunda parte que tem mais pessoas que torcem é o Milan. E daí, depois tem o Inter, que, assim, uma ou duas pessoas da minha classe torcem. De qualquer jeito, os times que eu acabei de falar para vocês são os mais importantes do Norte. Contando também o Atalanta, que vai jogar na final da Copa Itália. Dia 19. E vamos falar um pouquinho dessa final aí, porque eu estou um tanto curioso para saber a sua opinião sobre essa final da Copa Itália. Primeiro, o que você acha que vai ganhar e por quê? Então, eu acho que a Juve vai ganhar. Por quê? Porque a Juve tem um time muito melhor do que a Atalanta. Também é patrocinada pela Fiat, que tem muito dinheiro para poder comprar muitos novos talentos. Não é patrocinada, ela é a dona do time. A dona. Só a dona. É a Fiat, o grupo Fiat, que, inclusive, está participando do processo de fusão entre Fiat e Peugeot, né? Está ficando um pouquinho mais rica, vamos dizer assim, né? Só um pouquinhozinho. Só um pouquinho. E ter um pouquinho mais de grana para poder colocar jogadores como o CR7 e companhia. Como o CR7, Bala, Morata e... E o Tufon, né? Que é o Tufon... O Buffon. E o Buffon. E o Buffon. Que o Buffon, eu diria que assim, o Buffon para o Juve seria o Rogério Senna e para o São Paulo, né? Ele é patrimônio histórico do time, já. É. É. Patrimônio do time. E até com quase 43 anos, o Buffon ainda está jogando o último ano dele. Jogando muito, muito. Não é só estando, jogando muito mesmo. Ele não tem a característica que o Rogério tinha, que era de fazer gol também, né? Ficar cobrando falta. Ele é aquele cara bom só no gol. Não que ele não cobre bem falta, mas não é o perfil dele, a característica dele. Ele é aquele cara de falar, meu, eu sou bom para segurar a bola, para não deixar a bola entrar. Então, você acha que o Juventus vence essa por causa disso. E o Placar, como você acha que dá a Juventus, então, contra a Atalanta? Talvez, não sei, máximo 3x1 para a Juventus. 3x1. A Atalanta também, começando a falar da Atalanta, está ficando um time muito forte. Está bolando muitas novas compras de jogadores de promessas, de jogadores muito bons. De muitos times que os jogadores são muito bem treinados. Fala para a gente, então, uns dois, três nomes aí que você acha que pode, assim, dificultar para o Juventus aí essa final da Copa Itália. Então, o primeiro nome que eu posso dar para dificultar, né? Quem quer ser o goleiro? O goleiro é Pierluigi Golini. Ele tem 25 anos, nasceu na Itália e ele joga na Atalanta atualmente. Ele é um goleiro muito bom, então, ele pode dificultar muito a Juventus. Que time que ele jogou antes da Atalanta? Todos? Não, só um. Os dois últimos, vai, que de repente foi onde ele... No Manchester do Atalanta, ele jogou no... No Aston Villa. E daí, antes do Aston Villa ainda, ele jogou no Elas Verona. E daí, eu sei... O Elas Verona, eu sei que é da Itália, mas o Aston Villa, eu não lembro de onde que é. É da Inglaterra. E daí, antes disso, ele jogou no Manchester United. E antes de jogar no Manchester United, ele jogava no... Acabou passando o perfil inteiro do cara, né? Tá, e além do goleiro, então, fala um segundo, pelo menos mais um aí, ou dois jogadores. Um atacante que é muito... Depois eu vou falar mais um. Um atacante que é muito forte, ele tem 32 para 33 anos. Ele nasceu na Eslovênia, se chama Josipiric. Eu acho que muitos de vocês devem conhecer ele. Ele passou, assim, uma... Parte da carreira bem grande na Itália. E daí, o último time que ele foi da Itália foi a Ferentina, que em 2017 e 2018 foi comprado pela Atalanta e joga até hoje. Ele é muito forte porque ele joga como ponta direita e ele marca muitos gols com a esquerda. E o outro? Quem que é o outro? Fala pra gente o outro. O outro é o meio campista defensivo, Matteo Pessina, que ele não tinha sido colocado em campo, escalado em campo há bastante tempo. Só que com a partida Napoli-Atalanta, que foi a semifinal, a partida antes dessa que vai ter a G19, ele fez dois gols contra o Napoli e ganharam de 3x1. Foi uma partida ótima para eles e mandou eles para a final. Então, eu acho que ele também vai dificultar bastante se o treinador escalar ele no campo. Maravilha, galera. Ó, eu não sei vocês, mas eu também acho que... Eu concordo com o Henrique, acho que o Juventus tem chance de levar essa. Eu diria o seguinte, ó. Eles têm o CR7, né? Não tem o que falar, o cara é uma máquina, o cara joga muito, voltou do lockdown, do Covid, tudo, pós-Covid, com a melhor performance que ele teve já no histórico dele, né? Atletas de 20, 25 anos não batem a performance que o cara tem, o cara é muito bom, é fera mesmo. Quase 37... não, ele acabou de fazer 36. 36 anos. É um exemplo para a molecada aí, o pessoal... Ele puxa o pessoal, não adianta. Tem um nome como o CR7, só o nome já dá uma balançada para qualquer time que vai jogar contra eles, né? Agora, a gente vai fazer aqui uma brincadeira. A gente vai bater pênalti. Vai ser três pênaltis do Henrique em mim, três nele. O Henrique vai representar o Juventus e o Atalanta. Vamos ver quem ganha e quem vence isso aí. Juventus ou Atalanta? Ou ao contrário? Vou ao contrário. Ah, eu vou ser Juventus, então beleza. Corta tudo o que eu falei. Ah, sim, já ficou Atalanta e Atalanta. Ah, beleza. Então, Juventus e Atalanta. Quem ganha essa, vamos ver. Vamos pro gol. Primeiro, é o Papai Bahia e o gol. Vai, três. Primeiro, é o Papai Bahia e o gol. Primeiro, é o Papai Bahia e o gol. Tem mais uma. Primeiro, é o Papai Bahia e o gol. Ah, não. Já senti. Tô goleiro treinado. Pera aí, tem mais um. Tô goleiro treinado. Tem mais um. Mas já ganhei. Ah, ganhei. Que lasqueira, meu. Foi brincar com o moleque e ele não sabe brincar mais. Isso é engraçado em você, Henrique. Não esquece de deixar aqui nos comentários quais os times que você conhece, qual é o seu time, quem você acha que vai ganhar e de quanto vai ganhar na Copa Itália final. Juventus, ou melhor, Juventus versus Atalanta. Tá bom, pessoal? É isso aí. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau.